Ah, daí também não? Ah não, é não... Ah, sei lá Por que ele tá aparecendo pra mim aqui, peraí Nada É, mas pra mim não deu não, cara Não deu? Não, aqui tá... Como se não tivesse feito, cara Será que tem que estar no meu mapa, será, pra fazer? Por que? A gente tá no mapa de quem? Aqui no meu não é Não, tá no meu não Eu passo a liderança pra você É, então tá no meu E aqui parece que não foi feita a missão, por que eu tô achando estranho Ele tá aparecendo aqui ainda Missão caçada, ele não tá pronto aqui não, cara Essa que a gente acabou de fazer? É, que consta que ele não tá feito Tá marcando concluída Só que quando você vai aqui na caçada Aqui nessa turno Aparece como se não tivesse feito ainda É porque... É porque são duas, né? Ah, então tem que fazer as duas então É... É, vamos fazer a sequência, vamos ver Essa aqui é a sequência? Essa é Vamos Vamos Que coisa não Podia ter organizado a partida ali Tá bom É É Vamos ver se entra mais um Segue pelo Arcade para chegar no parque Olha Não muda mesmo, tá? Eu não sei se é isso, né, cara É que coisa estranha Na verdade, deveria marcar, né? Como se fosse da primeira, né? Ah, é? Com certeza Segue pelo Arcade para chegar no parque Não manda, não manda pra ir direto Ficar na pantalha ali, não manda Ádio inimigo Interzentado Senhora Divisão avistada no Arcade Cuida disso aqui Estou indo atrás do Kinner E a última coisa que preciso É outro agente no meu caminho Vem direto, senhora Pela Senhora A division conseguiu extrair o Tchernenko Perdemos o trunfo Depois a gente pega o de volta Foco no Kinner E o acordo, senhora Foda-se o acordo, foda-se Tchernenko Foda-se tudo Kinner é o objetivo Aqui tem uma sala que abre a porta Tem uns itens lá dentro Ah, daqui? É, aqui Mas não tem que destruir alguma coisa pra poder Pra poder abrir, você tem que derrubar todos esses patinhos aqui E também tem que atirar Tem todas essas morsas que fica saindo com a cabeça aqui pra fora eu acho que agora... ah, eu não vi os dois aqui eu não vi eu não vi não vi eu 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 não vi é caramba, só de brincadeira deu? ai deu, abriu que coisa pra variar e tem roxo é, como sempre eu não pego mais eu tô enchendo ela o chilo aí e aí é eu eu, eu, eu Tchau! Acho que avistei a Dolores e uma patrulha indo em direção a Roda Gigante Mas um monte de pata negra ficou pelo caminho Pelo visto é armadilha Pai, tem verde, ah Oh mano Passinha Boa Não leva mesmo Droga, as explosões estão fazendo um estrago no parque Vamos abrir aqui É por cima e cabe Não leva mesmo Aqui Não leva mesmo Não leva mesmo Não leva mesmo Ate Secai Não leva mesmo O que é que tá dando choque aí, que eu tô entendendo? Não, é os caras causando munição de choque, né? Eu não tinha visto isso ainda aqui, eu já repeti essa fase um monte de vezes e não tinha visto isso. Mas é mesmo quando é munição de choque, né? Ou quando você pega fogo, é munição de fogo, né? Ah, ele tá lançando, ó. Tem aquele que tá lançando lá, ó. A Dolores tá passando pela casa mal-assombrada logo à frente. Eu fico de olho no entorno. Toma cuidado, agente. Nossa, ele tem rosto também, né? Vai cagar, né? Nessa parte aí, agora aí dentro, tem um esquema que se você conseguir achar os 5 ratinhos de olho vermelho e atirar nele, eles ficam escondidos no centro. Se você conseguir atirar nos 5, aí aparece um boss nomeado. Você já sabe onde tá os pontos todos eles? Não. Eu sei de alguns. Vamos ver o que você consegue fazer. Um tá aqui, né? Fica meio escondido, eu não... Ó, um tá aqui, ó. Tá dando choque mesmo, viu? Só um tá lá em cima. Caramba, é uma coisa chata esse. Ó. Ai, cara. Já começou. Caramba, viu? Uhul. Uhul. Mas, eu vou subir aqui pra fazer certo, né? Poxa, ele veio aqui. Você achou algum? Quer ver, né? Tá, achei o primeiro ali embaixo, né? Certo, dou. Daaaah! Está bem ali, ó. Já foi, então já foi dois então. um fica lá em baixo um fica ali e o outro fica ali oxe ele ali não, ele ali não é um não, ele tem que deixar no vermelhinho é ixi, é para todas as vezes que está com choque ali ah, mas é por causa da diretriz é por causa da diretriz é por causa da diretriz é por causa da diretriz, está ativada da munição é é vai ter um rápido aqui também aqui embaixo não tem não tem que estar com o vermelho tem que estar meio vermelho em volta uma aranha né é uma aranha uma até a minha dois já foi né tem que achar todos eles na cara é, vamos lá agora se for dois, tem que achar mais trigo agora ó um aqui ó escondido aqui ó, onde eu estou mirando eu estou aqui em cima, subi a escada e estou aqui em cima ah, é verdade, esse mesmo, pode destruir é isso mesmo, então são três então Ah, ele fica brilhando, né? Fica com o vermelho. O vermelho cheguei. E a gente deixou um pra trás. Nossa, dá pra voltar. Não ficou pra trás, né? Deixou, essa daqui é a última parte. Eu sei onde tem um aqui dentro. Mas ficou um pra trás. Esse último aqui é o quinto. Ficou um pra trás. Era pra estar aqui em cima, então. Em algum lugar aqui, mas ficou destruído. Ficava ali, se não me engano. Não, já foi feito. Só ficar cegado que foi. Então vamos. Ali dentro eu sei onde tem um ult. Agora a gente vai com calma aqui. Deixa eu ver aqui, se não me engano. Deixa eu ver aqui, se não me engano. Antes de ir pra frente, acho que tem um por aqui, cara. Nem aquele ali, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui só fica um aqui. Depois que passa por aquela porta. Ali só tem um. Eu acho que ficou pra trás. É, aqui você já matou um já, né? A gente 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 matou um já, né? Tava ali em cima, então tá lá pra trás, então. Algum detalhe então. Vamos ver. O lugar é pequeno. Ah, então dá pra... ... 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 Ah... ... ... ... ... Ah, não. Você já atirou. É, ele tava dentro de um... Isso. De um carrinho. Bem no começo. É, isso, é. Acabei de ver ele aqui. Vamos ver se tem outro O outro era para estar aqui Achei ele Achei ele Ele não atirou ainda não Vamos lá ver Vem cá para ver Ah tá contando segundos ali É já ta contando É que ele entrou lá dentro né Eu vou atirar nele Não agora para atirar Ah não esse ai eu já atirei nele Não, ainda tem que apertar o laptop ali ainda, né? Não ativou não Fechou a porta, já era Fechou Será que era por aqui que ele ficava escondido em algum lugar? Mas agora já foi como É, já foi Inimigos detectados Esse cara doido tudo agora Olha lá, ele veio? Deixa eu ver Vamos ver Acabou de acertar o ônibus Acabou de acertar o ônibus Batilha no caçador Não, estou acertando Estão matando Estão matando Vamos ver Ih, não veio não Deixamos para trás também Mas não era esse aí que nós matamos agora? Não Ele tem um nome nomeado Ele Então, esse aí é nomeado Hatigan Ah, então era ele mesmo Isso mesmo é o nome dele Caramba, foi tão rápido que eu nem vi ele Mataram tão rápido aí Mas é isso mesmo, Hatigan É, estava ali Ah, caraca Vamos ficar os tiros, viu? Puxa, eu vou no banheiro rapidinho lá, velho Aham Eu vou no banheiro rapidinho lá Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Man, vamos lá Vamos lá Eu vou alguma structuralista Meu favor Foi Nada Muito bem O terceiro O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?